P, se queim bem, se queim bem, p, cobrou, quando está dizendo que cobrou e atuvi para provar tudo isso aí. Obrigado. Obrigado. Bravo. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores. Mas não tem qualquer coisa que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso aqui. P.J. eB. O que é isso? 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 O que é isso?